RENASCENÇA Redescobrindo a Cultura Indo-Portuguesa Música Calha no mês de maio o Dia Internacional da Biodiversidade Para dar destaque ao tema vamos conversar com o Dr. António Mascarenhas antigo cientista do National Institute of Oceanography em Goa refletindo um pouco sobre a situação do meio ambiente no nosso território Sr. Dr. António Mascarenhas muito boa tarde Boa tarde Quais os assuntos que afligem o meio ambiente de Goa neste momento? Há muitos assuntos desde o nosso património florestal até outros mais sérios como a exploração dos nossos recursos mineiros a recuperação das casanas para construir zonas de habitação a contaminação e agora também a tentativa de nacionalização dos nossos rios e por aí fora mas para mim a conservação das dunas de nossas praias é o assunto mais sério que pode haver E a razão disso? Bom qualquer ação humana sobre a paisagem resulta em dois tipos de impactos irreversível ou irreversível Ora o desaparecimento da duna frontal causa o recuamento da praia tornando o litoral muito mais vulnerável à ação do mar Portanto para encarar devidamente o estado ambiental do nosso território há que qualificar os assuntos não é verdade? Com certeza o Google Earth indica em que pé está a nossa goa Vamos então das nossas praias até os gatos passando pelas casanas que são os nossos arrozais veremos o tipo de impacto que sofreram as diferentes zonas do território por exemplo a zona florestal destruída pode ser reabilitada e o rio contaminado pode ser oxigenado mesmo uma casana convertida em zona de habitação é recuperável mas a destruição da costa litoral é quase sempre irreversível Que exemplos tem disto em Goa? Bom em Sinquerim e Candolim a praia recou sob o impacto do navio River Princess que esteve ali preso durante 12 longos anos as dunas foram arrasadas também para dar lugar a hotéis e residências o facto é que as dunas não voltam com facilidade às vezes a areia leva décadas a voltar é claro para acelerar o processo pode-se nutrir a praia isto é encher com nova areia as partes afetadas este processo também ocorre naturalmente durante o período depois da moção entre setembro e março por exemplo em Baga Morgim e Quirim forma-se um pontal arenoso o pontal é causado pela areia transportada pela corrente litoral que entra no rio ou estuário e é depois empurrado em sentido contrário pelo mar mais ao norte desapareceram as dunas para dar lugar aos cheques que são cabanas ou barracas sim com a exceção da mandrin Morgim e Galjibaga o caso de Galjibaga no conselho do Canaco não é diferente não é? sim esta zona está protegida pela lei do coastal regulation e é considerada como local da reprodução das tartarugas um dos quatro locais existentes em Goa portanto está proibido qualquer desenvolvimento urbanístico neste lugar e assim a praia continua bem conservada mas existem aqui sobre as dunas umas casinhas que funcionam como restaurantes o National Green Tribunal o Tribunal Verde Nacional ordenou a sua demolição Tasco do Pinto Comida Indo-Portuguesa em Santinejo Pão Gim E agora um breve momento musical Peregrinos do Mar é o nome da canção que vamos ouvir Letra e Música de Rogério Oliveira Pelo galope do vento Pelo balanço do mar Pelo engenho e talento Da gente do insular Serpando da pouca sorte Da galope Da magra vida em Lisboa E da boa Deram seu mar quase amor E viram terras de Goa Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos dos filhos Somos os filhos do vento 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 Arreda, arreda, arreda Nunca perdendo a coragem Nas noites longas e escuras Rugando a cruz por salvar-se De monstros e criaturas Por ilhas e continentes Foi tão longe a travessia Que se cruzaram as gentes Nascendo a lusofonia Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos dos filhos Dos perdidos do mar Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos dos filhos Dos peregrinos do mar Dos peregrinos Dos peregrinos do mar Peregrinos do mar O doutor António Mascarenhas Também é um peregrino do mar Há anos que vem participando De expedições oceanográficas Não é verdade? Sim Mas fica isso para outra vez E voltando então ao nosso assunto do dia Senhor doutor Que eu saiba O caso da proteção das dunas de Miramar Foi uma das primeiras campanhas ambientais Que o doutor empreendeu Em 2007 Já lá vai mais de uma década É verdade Fiz parte da Comissão de Gestão de Zona Costeira E faço parte da Goa Bairro Ibasity Board Um dos projetos Consiste em salvar estas dunas frontais Foram indicados alguns sítios Onde se poderá replicar aquela experiência De construção das dunas A praia de Miramar Já está a ser considerada para tal E falando da Miramar Existe ali um depósito de areia Semicircular Em forma da língua arenal Talvez a única do seu género no mundo Forma-se e depois desgaste-se E daí a pouco a areia volta durante a monção É fenômeno anual E tem vindo a suceder há séculos A festa da Igreja de São Lourenço No Alto de Sinquerim E de onde se pode ver o assoreamento Coincide com a abertura da barra da areia Não sei qual a ligação Foi uma razão pela qual Para vir a reconquistar Goa Albuquerque teve que esperar até o fim da monção Vê-se que existe uma ligação Entre um fenômeno de natureza E um acontecimento histórico Exato Existe um sítio Uma língua arenal Que é hoje conhecida como Aguada Sandbar Isto é Bar Arenal de Aguada Aqui o canal de navegação É muito estreito E depois da monção Abre-se naturalmente Infelizmente As autoridades estão a pensar Em dragar o canal O que vai ser uma verdadeira tragédia Diz o cientista C.S.Murti Como funciona esta área As correntes vão de direção de sul para o norte Enquanto do outro lado vão do norte ao sul No litoral As correntes vão de sul ao norte De Caranzalei a Miramar E de norte ao sul Do Campala a Miramar Este processo é responsável Pela formação da língua arenal em Miramar Durante a monção Quando as ondas induzidas Pelo vento do oeste Chegam a Miramar Elas causam erosão da areia E mais tarde Quando volta o bom tempo As correntes ficam normalizadas Ajudando na rejuvenação da praia Este tem sido um processo anual Notado há décadas E fica protegida a costa? Bom Pensou-se erradamente Que ficaria protegida a costa Com a construção de uma barreira Ou parede marítima De grandes pedras de basalto Trazidas talvez do Marastro Mas com esta parede Desapareceu a praia E hoje temos só as pedras Esta ação humana Sobre a praia Teve consequências Logo em frente da antiga escola médica Aqui onde deságua O riacho do Campal Surgiu um banco de areia Que hoje bloqueia a passagem Da água do mesmo riacho Do modo geral Está em perigo A ecologia da capital? O perigo Não é de muito grandes proporções Mas também Não é coisa que se pode ignorar Por exemplo A água salina Entra e vai até onde Actualmente estão os bombeiros Apesar disto Há muitos que têm interesse Em reduzir o status Do riacho Para o Danala Um simples cano Os mapas geológicos Do Saveu of India De 1965 Provam que existe Movimento das águas da maré Por isso O riacho está Sob a alçada Das leis especiais Relativa à preservação Da costa litoral Por outro lado Se ficar reduzido O status De Nala A mesma área Fica fora Da alçada Dessas leis Houve destruição Das dunas Quando foi urbanizada A zona da Carazalém Que efeitos Irreversíveis Estamos a presenciar hoje? Bom Nos anos 90 Começaram a desaparecer Os pântanos de Carazalém Que hoje Constitui A maior zona Da urbanização Situada na zona Úmida em Goa Antes disto Nos anos 70 A maior zona Que sofreu destruição Foi onde fica A estação rodoviária Da capital Hoje As altas construções Urbanas Estão com os alicerces Como que é A flutuar Nas águas subterrâneas Estas águas Estão hoje Contaminadas Todos os poços Nos alrededores Das cidades Estão sem água potável Enquanto eu Na minha casa Na aldeia de Raia Tenho um poço Com água fresca Que bom Um poço Da água doce Vamos então Ao longo De um claro rio Da água doce Na voz Da Né Ladeiras Do álbum Saudade Sons dos Oceanos E parecia Aquele tejo Neste rio Dourado Parecia até Que tu vinhas Comigo Ao meu lado Ou seria Das flores E das matas Cheirosas Das madresilvas Dos frutos Das ervas Mamosas E pareciam Campinas Valestão Estendidos Pareciam Mesmo Os teus braços Que me abraçam Singidos Ou seria Das silvas Do gengibre E pejuim O cheiro Daquela chuva Dos cacimbos Enfim Porque haveria De ter Saudades Tuas Ao longo De um claro Rio De água Doce Porque haveria De ter Saudades As tuas Ao longo De um claro Rio De água Doce E parecia Aquele tejo Este rio Dourado Parecia Até Que tu Vinhas Contigo Ao meu Lado Ou seria Das flores E das matas Cheirosas Das madresilvas Dos frutos Das ervas Babosas E parecia Verão No imenso Arborelo Parecia Até que Dizias Qualquer Coisa Em segredo Ou seria Dos dias Muito Quedos Sem fim Das noites Muito melhor Assombradas As se Porque haveria de ter-me saudades Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter-me saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter-me saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter-me saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Ao longo de um claro rio de água doce Ao longo de um claro rio de água doce É Santo Inês de Panjim E nesse sentido, senhor doutor, o que tem a dizer sobre a manduvi Que é a tábua da salvação não só da capital Mas também do território Sucede o seguinte O estado vizinho da Kanataka Onde nasce o rio Está a tentar desviar as águas do rio manduvi Logo na foge O caso está afeto ao tribunal Entretanto, hoje, a condição do manduvi Nem de longe se compara ao do Yamunan de Delhi Ou do Ulzurlik de Bangalore Está menos oxigenado Mas, felizmente, não só a moção refresca o rio Mas também a sua ligação com o mar Neutraliza todas as influências nocivas O senhor doutor foi cientista do Instituto da Oceanografia Qual a relação entre a oceanografia e a ecologia do interior? Vou explicar Os oceanos são controlados pelas marés Duas vezes ao dia Os níveis de água sobem e descem Ocorre o mesmo nos rios Em Goa, é sensível o impacto do mar Ao andar até a remota aldeia da Saboivarém No conselho da Pondá E até a aldeia da Macazana Do conselho da Salcete Há uma apreciável amplitude das marés Em flusso salino Portanto, o oceano tem ligação Com o mais pequeno riacho Confirmada pelos manguezais Que indicam a presença da água salina Aliás, a zona que vai da Cortalin até Macazana Passando por Curtorim e Racholo Tem grandes manguezais O mesmo se pode dizer da área Entre Carambolim e Agacem Passando por Azucim, Mandur e Neurá Qual a autoridade que regula os assuntos das zonas úmidas? Bom, é interessante notar Que todas as casanas são propriedade De nossas comunidades agrícolas Mas hoje quem tem mando nelas É a Vetland Authority of Goa Recentemente formada As casanas funcionam Como reserva de água potável Por isso, é fundamental Que as nossas comunidades Tenham conhecimento dos assuntos E se afirmem devidamente Parece que os manguezais Ajudaram no sentido de florestar o território É verdade Mas também isto tem de ser controlado Porque os manguezais são colonizadores Por exemplo, em Panjim Surgiu um manguezal numa zona Que era tradicionalmente das salinas Igualmente as varjas A níveis mais baixos São hoje ocupadas por estas árvores E isso impede os labradores de cultivar as varjas Esses manguez estão a seguir rentes A ponte de Linhares Que vai da Panjim a Ribandar E assim estão a destruir a identidade Da histórica ponte E para complicar ainda mais as coisas Existe uma estação de tratamento do lixo No meio da mesma laguna de manguez São assuntos que pedem atenção TASCO DO PINTO TASCO DO PINTO Comida Indo-Portuguesa É Santa Inês Panjim O senhor doutor É recipiendário do galardão Green Heroes Herói Verde De TERI TATA Energy and Resources Institute Da Nova Delhi Escreve regularmente para os jornais Popularizando muitos dos assuntos De que falamos hoje O nível da participação pública nestes assuntos É algo que o satisfaz? Não me satisfaz nem me frustra Durante 36 anos Trabalhei no Instituto Nacional de Oceanografia em Goa Organização financiada pelo Estado Os salários são pagos pelo Tesouro Público Portanto, o meu dever primário É de satisfazer a necessidade da sociedade em geral E, em particular, contribuir na conservação da natureza Claro, a participação do público nessas coisas podia e devia ser melhor Temos a obrigação de conhecer a função dos ecossistemas naturais A função do litoral e das colinas que ficam no interior Mas parece que hoje a gente sofre de excesso de informação Por isso, há muitos que não leem Há outros que leem mas não fazem nada E ainda outros que agem Mas o importante é que haja planeamento e coordenação entre as autoridades Para a gestão destes assuntos É indispensável uma abordagem transsetorial E não pode haver politiquice entre os setores Todo o assunto deve ser tratado como vaca sagrada Os manguezais, as dunas, os sapais, as zonas das marés, as praias São todas elas sagradas Ficam exclusivamente sob a alçada da coastal regression zone Mas há desvios, há transgressões O Sr. Doutor já viajou pela Europa Que iniciativas tem notado? Por exemplo, em 2007 estive no Algarve como bolseiro da Fundação Oriente Ali foi recriado o sistema arenal Na praia da Tavira, numa parte do sapal chamado Ria Formosa Existem hoje longas zonas de dunas Estas foram reconstituídas artificialmente Mas funcionam de forma natural Também foram construídas algumas pontes de madeira Que ajudam os visitantes a passar para a praia Sem a machucar a duna fronteiriça A Praia do Faro é um bom exemplo da conservação das dunas frontais A Beira Mar 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 Estou no Mar Na França, temos exemplos iguais É empregada a técnica de nutrição da praia para efeitos de restauração da areia, e isso controla a erosão. Também com a implantação de grades de madeira, fica presa a areia voadiça. E com o tempo, esses depósitos arenais passam a ser as dunas frontais. É essa a proposta que fazemos para a praia de Miramar. Bom, também ajuda a ter plantações sobre as dunas. Elas ajudam a estabilizar as dunas. Vê-se que muito depende da vontade política e da participação pública em salvaguardar o nosso património. Sim, sem dúvida. Ficaria satisfeito se as autoridades e o público em geral se convencesse da grande importância da conservação dos sistemas naturais, em particular da zona litoral, das nossas praias e das dunas. Estas são as primeiras linhas de defesa contra as forças do mar. Se salvarmos as dunas, fica salvo a população na eventualidade de algum ataque do mar. O tsunami de 2004, que arrasou umas partes da Tamil Nadu, já provou que está certa esta teoria. Digo sempre que a população foi decimada, não pelo tsunami, mas pela nossa imprudência em provocar as forças da natureza, com construções de prédios urbanos em lugares inapropriados. Nesse sentido, os nossos antepassados tiveram mais juízo, respeitaram a natureza e viveram de mãos dadas com ela. Por isso, de Canocna a Pernem, ficaram sempre sãos e salvos. Sr. Doutor, tive grande gosto em conversar consigo. Obrigado pela vista panorâmica que nos proporcionou sobre um tema da suma importância para a nossa amada Goa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Com a Canção do Mar, de Adultos Pontes, termina mais uma edição de rubrica mensal Renascença. Magazine Mensal, apresentado por Oscar de Noronha. Esta edição teve o apoio da Tasca do Pinto. Produção de Azulejos da Goa. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal